Música Bem vindo ao canal resumo e novela. Quer ficar por dentro das novas postagens dos resumos? Após inscrever-se no canal clique aqui. Marque esse quadrado e pronto. Clique em salvar. Assim que postarmos um novo resumo você será informado por uma mensagem. Se gostar. Dê um joinha clicando aqui e ajude a crescer nosso canal. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Acesse nosso site clicando aqui. Nele você encontrará as últimas postagens do resumo das próximas semanas. Aqui você baixa nosso aplicativo graças do site para Android. Siga nosso site clicando aqui. A romântica Shirley, Sabrina Petráglia, passará por momentos emocionantes nos próximos capítulos da novela das sete Haja Coração. É que nos próximos capítulos, a irmã de Tancinha, Mariana Chimenez, vai engatar um romance com seu ex-patrão Felipe, Marcos Pitombo, e dará o seu primeiro beijo. Segundo informações do Notícias da TV, tudo começará quando Felipe se encontrar com Shirley depois de terminar seu namoro com Jéssica, Karen Junqueira. Ele irá se declarar para a moça dizendo que percebeu com ela que só deveria se casar com alguém por quem seu coração batesse mais forte. Nervosa, Shirley diz que ele está a deixando sem graça. Preocupado, Felipe se desculpa dizendo que pode ter ido muito rápido e avançado o sinal. Shirley o tranquiliza dizendo que não é nada disso, que ela está muito feliz e que aquilo tudo parece um sonho. Depois, a moça ganha o primeiro beijo de sua vida. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro das novas postagens dos resumos? Após inscrever-se no canal clique aqui. Marque esse quadrado e pronto. Clique em salvar. Assim que postarmos um novo resumo você será informado por uma mensagem. Se gostar, dê um joinha clicando aqui e ajude a crescer nosso canal. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Acesse nosso site clicando aqui. Nele você encontrará as últimas postagens do resumo das próximas semanas. Aqui você baixa nosso aplicativo Grades do site para Android. Siga nosso site clicando aqui.